A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Mateus, capítulo 11, verso 2, que diz assim, E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos. Incrível, esse foi o dia que João Batista estava com dúvidas se Jesus era ou não o Cristo. E ele enviou dois dos discípulos dele. Mas é interessante a expressão feitos de Cristo. Quero mencionar doze coisas de Cristo. Há muito mais no Novo Testamento. Vou mencionar apenas doze. Doze coisas importantes. Primeiro, feitos de Cristo. Ah, como é maravilhoso os feitos de Cristo. Quando João mandou perguntar, Jesus disse, E dizem a João, que os coxos andos, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E esses são os feitos de Cristo. Feitos maravilhosos, feitos poderosos. Marcos capítulo 9, versículo de número 41, nós vamos ler também assim. Porque qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo. Aqui encontramos discípulos de Cristo. Como é maravilhoso nós sermos discípulos de Cristo. Não é seguir a Jesus. Discípulo é aquele que aprende. Aprende com o Senhor Jesus Cristo. Não é os discípulos de Cristo. Atos capítulo de número 2, versículo de número 31, temos assim. Nessa previsão, disse, da ressurreição de Cristo. Cristo é um Cristo vivo, ressuscitou dentre os mortos. Então encontramos feitos de Cristo, os discípulos de Cristo, a ressurreição de Cristo. O que mais nós encontramos de Cristo? Romanos 1, versículo 16, diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho é o evangelho de Cristo. Romanos capítulo 7, verso de número 4. O apóstolo Paulo menciona o corpo de Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo. Corpo de Cristo, que é a igreja. Romanos 8, verso 9, menciona o Espírito de Cristo. Vós também não estáis na carne, mas no Espírito, se é o que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Romanos 8, verso 9. Romanos 8, verso 17, diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros de Cristo, herdamos juntamente com Cristo. Romanos 8, verso 35, diz que nos separará do amor de Cristo. O amor de Cristo. Romanos 14, verso 10, fala do tribunal de Cristo. 1 Coríntios 1, verso 17, diz que Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Cruz de Cristo, que coisa maravilhosa. É por causa da cruz de Cristo que nós somos salvos. A pregação da cruz de Cristo e de levarmos a cruz de Cristo. E finalmente, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16, diz. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Coisa maravilhosa é o cristão possuir a mente de Cristo, conhecimento de Cristo. Pensar igual a Cristo, sentir igual a Cristo. Doze coisas de Cristo que nós encontramos no Novo Testamento. Mas há mais de cem, se você pesquisar. Mas eu mencionei apenas doze. Doze coisas importantes. Primeiro, os feitos de Cristo. Segundo, os discípulos de Cristo. Terceiro, a ressurreição de Cristo. Quarto, o evangelho de Cristo. Quinto, o corpo de Cristo. Sexto, o espírito de Cristo. Sétimo, o herdeiros de Cristo. É o que nós somos. Oitavo, o amor de Cristo. Que amor profundo. Que nada pode nos separar desse amor. Nono, o tribunal de Cristo. Tivemos que comparecer perante o tribunal de Cristo para recebimento de galardão. Décimo, as igrejas de Cristo. Romanos 16, 16, menciona as igrejas de Cristo. Décimo primeiro, a cruz de Cristo. E décimo segundo, a mente de Cristo. Eu espero que eu e você tenha a mente de Cristo. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva para que você ouça a palavra de Cristo e o evangelho de Cristo. Nós gravamos o comentário de toda a Bíblia. Por enquanto, somos o primeiro que já gravou toda a Bíblia para você. Entre no canal, clique na foto, vai no playlist e ali você encontra as pastas. De Mateus ao Apocalipse de Gênesis e Samalaquias. Deus te abençoe. Amém.